Ao iniciar o sistema multimédia OpenR-Link, poderá escolher o perfil de utilizador a utilizar no sistema e no veículo. Para uma experiência de condução totalmente personalizada, poderá configurar até 5 perfis de utilizador diferentes. Se ainda não possuir um perfil, prime esta tecla. Em seguida, siga as instruções no ecrã para criar um perfil adicional. Por último, selecione o perfil de utilizador para recuperar as definições guardadas no sistema, tais como as contas MyRenault e Google, o histórico de consumo e de navegação, os ecrãs e o emparelhamento do seu telefone. Irá também recuperar as definições do banco, do sistema Multisense, do rádio e das ajudas à condução. É possível alterar várias definições a partir da página de perfil. Para lhes aceder, toque no ecrã e deslize o seu dedo de cima para baixo para obter o centro de notificações. Selecione o seu perfil e, em seguida, altera a definição pretendida, o nome do perfil ou a imagem associada. Selecione Proteção de perfil para alterar o modo de bloqueio do perfil. Por último, poderá configurar as suas contas MyRenault e Google. A partir do ícone de definições, poderá gerir os perfis e as contas ou eliminar o seu perfil. Para a sua segurança, faça sempre estes ajustes com o veículo parado. Logo, cumpleaños e aします ou como